a dane e foi ótimo o show lá em teresina meu amor foi incrível 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 homem real da bela chacon minha princesa o áudio tá bom e está travando não né gente que bom eu vim fazer uma coisinha diferente usa hoje aqui pra vocês fazer uma coisa diferente diego eu tô com saudade de você mamou obrigada o ala se do glas um beijo pra você é sim o close da musa tamir e jefferson pontes lívia museira um beijo gente sabe o que eu vim fazer hoje pra vocês eu não vim ficar conversando não eu vim cantar um pouquinho aqui pra vocês umas músicas que eu tava até pensando em anotar no papel porque eu sei que eu vou esquecer aqui é mas eu procurei papel aqui em casa procurei caneta não achei nada e eu quis fazer logo essa live porque o meu marido tá pra chegar quando ele chegar eu vou ter que sair da live então vamos aproveitar o quanto eu tô sozinha aqui em casa porque o celular dele toca muito né porque o pessoal fica ligando não só pra contratar a música vai contar atrás contratar as outras bandas da rme é aí ele sempre fica falando muito aqui o celular dele sempre toca direto ele tem três telefones aí a gente vai aproveitar esse tempo que eu tô sozinha mas eu também não tá aqui em casa aí eu pensei aqui em algumas músicas para cantar pra vocês vou ficar fazendo assim acho que vou escrever mais cinco seis músicas né demora bem muito amor ele tá resolvendo as coisas aí eu tô aqui sozinha em casa então eu vou cantar umas músicas para vocês eu vou cantar primeiro umas músicas que eu gostei muito mas eu acho que duas das que eu acho que eu mais gostei do cd novo da gente tem várias que eu amei mas essas duas eu gostei muito então qualquer coisa vocês me lembram aí também alguma outra que seja eu gostei muito legal que vocês gostei muito legal que vocês gostei muito legal que vocês gostem e tal tá eu vou cantar eu não sei nenhum nome dessa música gente mas é muito linda eu acho que é bebida na ferida é o nome eu vou cantar pra vocês eu cantei lá em teresina e agora super curtiu lá eu vou cantar pra vocês agora um pouco eu fiquei rolando falando 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 e não eu não canto obrigada vocês os melhores meu cabelo fizou já tá todo soltinho aí a pessoa fica jogando para de mexer no cabelo parar de mexer no cabelo né para você ficar agoniado começar a cantar prestem atenção aí quem quiser gravar meus fãs incríveis aproveitem e gravem aí depois eu quero tá olhando lá no instagram tá bom meus amores espero que gostem parecia um bom negócio você se desfazer de mim só não contava com os choros com as saudades do futuro ia te cobrar por mim agora tá distante vai vai fazer isso com outra vai tudo que vai e volta ai 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 quem abre também fecha a porta te perder foi a dor mais doida que eu senti na vida sem você joguei bebida na ferida te perder foi a dor mais doida que eu senti na vida sem você sem você joguei bebida na ferida sem você sem você que bom que o álcool cicatriza parecia um bom negócio ó senhor você você se desfazer de mim só não contava com o choro com as saudades do futuro ia te cobrar por mim agora agora tá distante vai vai fazer isso com outra vai tudo que vai e volta ai 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 quem abre também fecha a porta te perder foi a dor mais doida que eu senti na vida sem você joguei bebida na ferida sem você joguei bebida na ferida sem você joguei bebida na ferida que bom que o álcool cicatriza que bom que o álcool cicatriza adoro essa tá no nosso cd deixa eu cantar uma outra agora é totalmente diferente depois eu volto pro cd que eu amo muito assim na minha vida tá gente é é imagino nós dois da mesma cama te imagino dizendo que me ama imagino o teu corpo sobre o meu e me lembro do calor dos lábios teus imagino minha boca procurando imagino minha boca procurando eu tô louca por você na hora do prazer e tudo isso já ficou guardado pra sempre dentro dos meus pensamentos eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor e quando a saudade insiste insiste em chegar perto de mim imagino que você está aqui meu anjo meu anjo meu sonho meu coração meu coração te amando espantando a solidão e se a saudade insiste insiste você e se a saudade que e se a saudade 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 que cantar outra é pra vocês deixa eu me lembrar ao começo. Eu acho que é essa. Estou aqui, estou aqui, esperando por você, que prometeu voltar e não voltou. Mas estou te esperando, estou te esperando. Dói o coração, só de pensar, que você pode me esquecer, que todo mundo pode morrer. Não faz sentido, não faz sentido, tantos casos se divertindo. E eu aqui, te esperando, vou encontrar um novo amor. E faça sentido, e faça sentido, e faça sentido. Amo essa. Tem outra também. Não estou lembrada do começo, mas vou dar metade para o final, tá? Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois, meu amor Um simples toque De tuas mãos Acende minha paixão Pois, tantas vezes Eu me lembro De você Me jurando Me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois, sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Amorada Pois, tantas vezes Eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois, sem você O meu amor Não vale nada Namorada Meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Amo, amo, amo Essa música Deixa eu ver uma outra Que eu amo muito Que seja diferente Para vocês, tá? Bregão, bregão, tá? Essa noite Vamos fazer Um ano Que estamos juntos Sei que isso Para você Não é muita coisa Entendo Você brincou Não quero mais O seu amor Não entendi Por isso quero que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Douro o que prefiro a ser Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sei que é muito difícil Eu sei Mas você sempre quis isso Notei Nessa história Não foi só eu que amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Na calada da noite Chorei Só depois de um ano Que percebi Fui enganada Tsunami Adeus Não volte aqui Juro o que prefiro a ser Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Não volte aqui Não volte aqui Juro o que prefiro a ser Sei que vai doer Vou sofrer Mas tem que ser Adeus Amo essa música Deixa eu cantar outro Pensar e lembrar de outra Que eu amo muito Pra cantar pra vocês Tá gente Queria até gravar em música Eu só tô tentando Lembrar o começo Me dê um tempinho Só pra lembrar o começo Poxa Poxa Antigas Uma que eu amo muito Sonho ruim Me lembre aí o começo Sonho ruim Pra eu cantar pra vocês Meu amigo Rico Mel Que gravou essa música Me lembre aí o começo De sonho ruim Douglas Vou cantar também Tô tentando lembrar Meirinha mulher Essa música é da banda boa toda É lindo Eu quero lembrar Pra cantar ela Pra vocês Cara Quando a gente quer Dar um branco Canto Vitinho Canto daqui a pouco Vai descobrir agora Vitória Porque eu vou cantar Essa música Que ela é Muito linda Obrigada Sibeli Vanessa Vanessa Campos O Alassi Vou cantar também Vou cantar Vou cantar As minhas Bem antigas Pra vocês Aqui Poxa Poxa Lembrem Botem aí No YouTube Lembrei 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 Se liga nessa letra Não acredita Não acreditei Quando eu vi Vocês os deitados Ali Na nossa cama Em nosso quarto Como você foi capaz Me diz Me diz onde eu errei O que foi que eu te fiz Por favor me diz Por favor me diz Diz por favor que isso tudo é um sonho ruim Porque amor me traio em nossa casa Eu não esperava Diz por favor que isso tudo é um sonho ruim Porque amor me traio em nossa casa Porque amor me traio em nossa casa Não esperava Diz por favor que isso tudo é um sonho ruim Porque amor me traio em nossa casa Eu não esperava Essa música é muito linda Eu amo Cantar uma aqui eu amo demais também Nem disse adeus Faltou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Nem disse adeus Nem disse adeus Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Lembrei Tá doendo em mim demais Se eu errar a letra Desconsidere, tá? Se eu errar a letra Desconsidere Tá doendo em mim demais Ver que você foi capaz De fazer isso comigo Tinha outro jeito De se separar Saindo numa boa Já que não queria mais Cada um seguir em paz Acho que é isso Você devia ser sincera E confessar Que me enganou Do que deixar Descobrir Que de repente Me trocou Não desface Meu amor Não precisava usar De nada disso Não Desface Meu amor Era mais fácil Me dizer Que acabou Tá doendo em mim demais Ver que você foi capaz De fazer isso comigo Nem terminou direito E foi logo se envolver Contra a pessoa Uma troca tão voraz Desse jeito Desse jeito Não se faz Você devia ser sincera E confessar Que me enganou Do que deixar Eu descobri que de repente Me trocou Não desface Não desface Meu amor Não precisava usar De nada disso Não desface Não desface Meu amor Era mais fácil Me dizer Que acabou Não desface Não desface Meu amor Era mais fácil Me dizer Que acabou Que música Cristian Lima Muita música linda Deixa eu cantar uma aqui Gente Que eu não sei direito A letra dela não Mas esses dias Eu tava Assistindo o DVD Aqui da Thay Da Thay Era Andresa Vocês sabem Minha amiga Linda E tem uma música Do DVD dela Que é muito linda E é do Elvis Pires Tá E É muito Muito linda Essa música Eu vou tentar Lembrar a letra Dela aqui pra vocês Tá Pra cantar Acho que é isso Acho que não Completamente sobrenatural A gente A gente Vira coisas Ciúmes sem sentido E o que é pior Pensando em ficar só Quando penso que Tô cantando na aí Tá tudo errado É mais Vai, tá? Quando penso que tá tudo bem Você vem E arruma algo só pra discutir Quem tá certo ou errado A culpa é de quem Somos nós Inexplicavelmente Complicando tudo Aí vem a dor A dor do amor É nessa hora A gente Pensar E desistir de tudo A gente fica muda A gente fica só Pensando em ficar só Nessa hora A gente pensa E joga tudo fora A gente vai embora A gente fica só A gente fica só Pensando em ficar só Que música linda Que música linda Essa música é muito linda Tem uma melodia muito linda Essa música é do Elvis Pires Tá, galera? Deixa eu cantar uma música agora Totalmente diferente pra vocês Que eu amo Daqui a pouco eu vou cantar os pedidos Tá, gente? Tenham paciência comigo O Márcio Pires ainda não chegou Então eu vou continuar aqui com vocês Tá? Eu amo essa música É uma das minhas músicas preferidas Do mundo inteiro É uma das minhas músicas preferidas É essa De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando-te embora Agora está tão longe, vê A linha do horizonte se desfaz Dos nossos planos é que tenho mais saudades Quando olhávamos juntos Na mesma direção Aonde está você agora Além de aqui Dentro de mim Agimos certo sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua a se entregar É uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz Quero ser feliz Eu achei O cavalo submarino O cavalo submarino Deixa eu cantar uma Que vocês pediram muito Olhando em seus olhos Olhando em seus olhos Indefesa Fico em transe Pinótico Tão vulnerável Tão vulnerável A esse amor Entrego a minha vida Pra você Fazer o que quiser Em trocas de nada Só por um beijo seu Eu fico de graça A força desse amor Me leva tão longe Estar em seus braços É deitar Sobre as nuvens Amanhecer 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 Em seu olhar É mágio que prazer É mais do que paixão É o esplendor Do amor No meu coração É o esplendor E amanhecer É É É É Em seu olhar É É Viajar No azul Saber Que somos Um Saber Que te amo 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 Saber Que te amo Amo vocês Obrigada Obrigada Gente Conta Eu Canto Me peça mais músicas. Eu vi que me pediram tatuado antes, Vitinho. Obrigada, gente. Vocês são os melhores. Agora eu sei. É verdade. Me pediram. Se eu lembrar, agora eu sei. Me lembrem ao comecinho da música, gente. Espero que seja feliz. Não ter revolta, eu não vou me enganar. Não ter revolta, eu não vou me enganar. Ah, feliz. Obrigada, Douglas. Se eu soubesse que você não iria mais me procurar. Que a gente nunca mais iria se encontrar. Não teria entregado, meu amor. Não faria tantos planos com você. Não teria olhado tanto nos teus olhos. E me apaixonado desse jeito. Não teria tanta dor no peito. Não faria tantos planos com você. Não faria tantos planos com você. Eita, chegou. Mas agora eu sei. Agora eu sei. E o amor é cego e certo. Não vale nada. Marcio Pires chegou. Mas agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Que te amar foi a maior roubada. Mas não vou chorar, não vou ter pena de mim Saudade bate, mas dá pra aguentar Deixa o tempo passar, deixa o rio correr Enquanto você, espero que seja feliz Saudade bate, mas dá pra aguentar Deixa o tempo passar, não se esqueça de mim Seja feliz É isso aí galera, o Márcio Pides acabou de chegar Vou encerrar a live pra vocês Olha o carro dele aqui Quero agradecer, depois vou fazer mais isso pra vocês Vem aqui Cantar mais músicas Vou fazer mais organizado Vou fazer uma seleçãozinha Gente, eu quero cantar músicas diferentes Gente, eu pensei, vim aqui pra cantar música diferente pra vocês Aí vocês sempre me pedem as minhas músicas Principalmente as antigas, né? Que a gente assim, hoje em dia não toca assim no show Nos shows tem algumas, muitas músicas que a gente toca assim no show Mas eu vou ficar vindo aqui Vou fazer uma seleção Porque tem várias músicas que eu amo real Mas quando chega aqui Pra vocês Eu tenho que estar com as músicas por escrito Os comecinhos das músicas também Vou fazer uma coisa mais organizada Pra não esquecer E pra ter mais tempo de cantar todas as músicas A gente ficar tendo que lembrar e tal Tá bom? Vou anotar tudo no papel direitinho Vou voltar Pra cantar mais músicas pra vocês Mais músicas diferentes De outras pessoas De outros artistas Que eu amo Que eu gosto muito Do Edson Gomes Vou cantar um reguezinho aqui pra vocês também Vocês sabem Meus fãs mais antigos Sabem que eu sou muito fã também dele Quero agradecer o carinho de vocês Obrigada Os meus fãs incríveis As músicas que não deu pra eu tocar Olha aqui, ó Pra depois vocês não pensarem que eu estou mentindo Tá, galera? Mas Muito obrigada A todos os meus fãs Vocês vão demais Tudo carinho O vítima pediu Tatuada A galera pediu sorte também Obrigada, Meirinha Boa sorte no seu parto Minha coisa linda Tá bom? Cara Me lembra tatuado Não tô lembrando No começo Vitinha De tatuado Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de ficar ao lado teu Sorte de beijar sua boca Sorte de tirar sua roupa Sorte de acordar ao lado teu Obrigada, Messinho Tá certo Tudo bem Vai me deixar Quero ver Quem vai sair No prejuízo Nem diz pra mim Que outra vai te dar Um amor igual Ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria Você sabe muito bem Superei os meus defeitos Te amei como ninguém Meu amor Não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a minha vida é te querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquem tatuada Em teu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem viver Foi um sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis Assim Vou deixar a salva live Tá bom? Minha mana Minha mana está aqui na live Já deve ter largado do emprego Milena Senna Um beijo Sim, quero mandar um grande beijo Para o Eder Pires Gente Está aniversariando hoje Esse mês também é do Elvis Pires Só não estou lembrada da data Mas mandem os parabéns Para o Eder Pires Pelo Instagram Facebook Está aniversariando hoje Não vou dizer a idade Tá gente? Mas Está aniversariando hoje O Elvis Pires Vou cantar uma música agora Para homenagear a minha irmã Que está aqui na live Milena Senna Deixa eu ver Me lembra aí Aline Barros Que eu gosto Milena Para fechar a live Tá galera? Meu marido foi lá para cima Ai meu Deus do céu Mas é aparelho Que a gente vai fazer 50 anos É não galera Eu acho que é essa Sonda-me Senhor E me conhece Quebrando ao meu coração Me lembra o começo Milena É essa Transforma-me conforme A Tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache sorte E então Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como um ponte Sobre as águas Como um abrigo No deserto Como flecha Que acerto Alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebrando-me Transforma-me Enche-me Senhor Eu quero ser usado Eu quero ser usado Beijo Beijo Você vai especial Pra minha mana Beijo galera Boa noite Obrigada pelo carinho Tá Volto 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 Em breve Tá bom